Olá, hoje dia 3 de outubro, que alegria recebê-los aqui na Liga Filmes, aqui na RecStudio, que alegria estar com vocês. Hoje nós não estamos em casa, já deu para perceber, estamos aqui no estúdio com esses grandes parceiros nossos aqui. Quer gravar um bom vídeo? Vem para cá, RecStudio, Liga Filmes, pode fazer isso para vocês. Tá legal? Beleza. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, graças a Deus. Um dia cheio de bênçãos para todos nós. Que Deus nos surpreenda. Muito bem, isso aí. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br, para nós é uma alegria ter você aqui com a gente. Já somos uma grande família. E olha, eu quero convidar você a deixar também o seu comentário e o seu pedido de oração. Mas também ler todos os pedidos de oração que estão ali. Sabe, essas intenções, uma vez lidas e rezadas por elas, vai nos tornando uma grande comunidade, uma grande família. Eu vou deixar aqui também para você o link aqui na descrição do vídeo, para você conhecer o Castelo dos Valores. Uma plataforma exclusivamente católica. Muitos dos evangelizadores que você conhece, tem lá um conteúdo especial. Eu mesmo tenho lá três conteúdos para você. Conheça então e também, é claro, se torne mais um participante efetivo dessa plataforma. Que eu volto a dizer, é exclusivamente católica. Castelo dos Valores. Também deixarei um link para que você possa se inscrever no nosso grupo de WhatsApp. Todos os dias nós deixamos lá uma mensagem especial para você. Retirada da oração pessoal, entre eu e a Neia, para que você também possa ter um dia um pouco mais leve. Tá bom? Vamos rezar o nosso salmo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 26. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Onde é a terra dos viventes? Onde os seres vivos vivem, né? É aqui. É claro que quando nós falamos da terra do Senhor, já pensamos no céu. Mas eu quero ver a bondade de Deus aqui na terra. Claro que nós vamos contemplar isso na eternidade. Mas aqui na terra também é possível. Quero lembrar de uma passagem bíblica que está em Filipenses 4, versículo 4 e seguintes. Que diz assim, alegrae-vos sempre no Senhor, vírgula. Repito, alegrae-vos e que seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Então, eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver aqui na terra dos viventes. Mas a bondade do Senhor se manifesta por meio de cada um de nós. É assim que nós vamos ver a bondade do Senhor. É a bondade do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, de pais com os filhos, de amigos. É na fidelidade, na responsabilidade, na disciplina, na ajuda mútua. É assim que nós vamos ver a bondade do Senhor manifesta ou manifestada por meio de cada um de nós. Através mesmo de cada um de nós. Nesse caso, a gente pode usar esse termo, através de cada um de nós. Então, que possamos ver, que possamos também ser ferramentas de Deus. Para que essa bondade seja vista na face da terra. Essa primeira dezena, eu quero aqui unir-me a Ademar Efraim. Ademar Efraim II. Ela diz assim, aliás, ele diz assim. Jesus, peço pelo meu impossível. Oh, meu Deus do céu. É com Jesus. Nesse caso, é com Jesus. Mas também estamos pedindo o nosso impossível a Jesus. Não é só você não, viu, meu querido? Nós todos precisamos de uma intervenção de Deus. Porque aquilo que é impossível para nós, é possível para Ele. Então, tenha fé. Essa primeira dezena é por você. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim. Me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serenil. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. E nessa segunda dezena, nós vamos rezar com a Leila Grappiuna. E a Leila está pedindo pela cura interior de Rossini, Grappiuna e libertação. Então, Leila, nessa dezena, nós vamos estar rezando sim, pela cura interior e pela libertação de Rossini. Pedindo mesmo que o sangue precioso de Jesus venha visitá-la e que atinja todas as áreas que necessitam dessa cura e dessa libertação. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serenil. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Senhor Jesus, nessa terceira dezena, eu quero me unir aqui a Afonso TST. Afonso TST. Está pedindo aqui pela minha família, pelos meus amigos e pelo meu emprego. A gente sabe que nós convivemos nesses três ambientes aqui, né? Nós temos a nossa família, e a nossa família é um lugar de conflitos, de relacionamentos, de desgaste. Nós temos os nossos amigos, amigos que entram em nossa vida, saem da nossa vida, que se mudam, mas que a gente pensa neles. E também, é claro, temos aquele ambiente onde nós trabalhamos. É, eu sei. E essas três situações precisam de oração. Porque a gente vive levando para um desses três ambientes um pouco dos outros dois ambientes. Às vezes trazemos coisas do emprego para a nossa casa. Às vezes falamos de nossos amigos para os nossos familiares. E de vice-versa. Então, essas coisas, elas se cruzam. Então, vamos entregar o ambiente de trabalho, nossos amigos e a nossa família. Para que o sangue de Cristo cubra tudo isso. E você, meu querido Afonso, que você também seja coberta agora com o sangue de Cristo. Essa dezena agora é por vocês. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. E nessa quarta dezena nós vamos rezar com Jesus, Joana Lima D. E ela está pedindo, peço oração pela libertação da minha família e também pela minha vida. Quantos pedidos, né? De cura, de libertação, as famílias. Então, nós vamos estar rezando com você. Pedindo mesmo o sangue precioso de Jesus. Que venha abençoando, que venha curando, libertando toda a sua família. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Selineu. E que por meio dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nesta quinta dezena, eu quero me unir aqui a Leilimar Underline R. Leilimar Underline R. Coloca minhas preocupações em sua mão. Seja feita a tua vontade, Senhor. Você fez a melhor coisa, Leilimar. Coloca mesmo. Sabe, tem coisa que não está, assim, ao nosso alcance resolver. Muitas coisas não estão, não estão. Por mais inteligente, preparado, santo, honesto, experiente, sábio que nós sejamos, nós não temos condições de resolver. Fugiu da nossa alçada, do nosso controle. Não porque a gente queria, fugiu. Porque, na verdade, a gente não tem controle de nada. Uma gotinha a mais ou a menos de sangue no nosso cérebro, pronto. Já é causa de uma doença grave, chamada AVC. Um acidente vascular cerebral. Então, nada está ao nosso controle de fato. Mas existem algumas coisas que a gente achava que estava e não está mais. Então, você fez certinho. Entraga na mão de Deus. Tá bom? Então, essa quinta dezena é por você, Leilimar, e pelo seu impossível. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Serineu. E que por meio dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.